A nova música do embaixador Gustavo Lima é um novo hit? Rapaz, vem entender aí, agora embaixador é um cariri, rapaz, roda a vinheta aí. Quem tá aí o levo, desde que o mundo é mundo e se é regra, vem na mesma... Ô, Trimonito, bom, eu sou o Milhão de Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo e crítico desse país, rapaz. Antes de tudo, deixe seu like pra ajudar esse canal a crescer, porque esse canal precisa crescer pra gente continuar gravando vídeo pra vocês. Exatamente, e se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha com seus amigos aí para o crescimento do canal. Mas antes de começar o vídeo, nós temos uma indicação de ouro para vocês. Ele mesmo, rapaz, cantor aí que tá fazendo trabalho em Goiânia, Jean Montes, Goiânia e Brasil, não é verdade? Ele que tá aí, gente, com a nova música, Outra Gravidade, que é uma música que eu e o Milhão, a gente gostou demais, ela é moderninha. É a sonoridade que eu gosto demais. E vamos apoiar ele, turma, até porque é composição dele. Então, pra um cantor hoje em dia que tá começando a postar na composição dele, é muito diferente. Então roda um trechinho aí só pra você conferir, que eu gostei demais. E aí, pessoal, vocês gostaram? Vocês já sabem que nós só indicamos coisas boas pra vocês. Então vá lá no canal do Jean Montes, deixe seu like e coloque hashtag e vim pelo TV Meu Sertanejo pra gente ver que vocês estão apoiando ele. E também segue ele lá no Instagram que tá passando aqui e manda um direct, beleza? É nóis! Valeu, turma! Um abraço aí, Jean Montes. Parabéns pelo trabalho. Muita gente pedindo pra gente fazer a resenha do novo DVD do Gustavo Lima, no Cariri. Todo mundo pedindo, todo mundo pedindo, todo mundo pedindo. A gente não ia fazer porque era uma faixa só, né? É, na verdade, gente. A gente tava esperando vir pelo menos metade do DVD. Aí a gente ia lançar, ah, pô, lançou. Olhou assim, uma faixa. Mas o Gustavo Lima não tem como deixar de lado, não é verdade? Bom, galera, brincadeiras à parte, o Gustavo Lima veio com um trabalho novo aí, diferente do que, podemos dizer, a finalidade que ele tava vindo, pelo menos nessa primeira faixa. E a gente vai passar aqui a nossa opinião do que a gente achou da música, do DVD, do conceito ali que ele passou pra gente. Já vai comentando aí também o que você achou da música e tudo mais. É muito legal saber o que vocês acham, porque a gente aprende muito com vocês. Vamos começar aí pelo lado da identidade visual do DVD, tanto do DVD, tanto do Gustavo Lima. Como vocês podem ver, o nome do DVD é O Embaixador em Cariri. Então a gente notou certa padronização no visual. Lembra muito do DVD do Embaixador. Porém, por ser no Cariri, eu senti que ele quis dar uma sensação mais de cor, de calor. Então a gente vê no palco muito fogo, muito laranja, né? Então eu senti que ficou mais colorido. Eu achei que ia até mais bonito o palco agora do que o que ele fez lá em Barreto, só o Embaixador. Achei mais, ficou mais legal. Já a parte da roupa do Gustavo Lima, eu achei estranho quando eu bati o olho pela primeira vez, porque você não vê um artista usando as roupas que o Gustavo usou. No começo eu pensei que era uma fantasia, algo do tipo, né? E principalmente aquela calça ali, você tem que ter a moral pra você usar, hein, rapaz? Ai, gente, eu fiquei um pouco agoniada, porque parece, tipo, Cariri. Deve ser muito quente lá. E o Gustavo Lima tá, tipo, com um sobretudo. Nossa, ele devia estar passando um calor horrível. Só que assim, lembra daquela ideia de majestade, de imperador. Embaixador. De embaixador, é o que ele quer passar. E a parte visual tá mais forte neste DVD do que no último, representando a ideia do embaixador, né? Sim, sim. Ele se veste como se fosse um rei. Eu achei um pouco brega barra extravagante. Isso não quer dizer que eu esteja criticando, não é uma coisa ruim. Na verdade, a gente nota que o Gustavo Lima tá tentando trazer um novo conceito de brega chique, de um brega requintado, né? Tanto é que a bachata dá esse negócio, dá esse toque, ele tem umas dancinhas ali. Então ele acaba associando muito bem o brega sonoro com o brega visual, podemos dizer. Nem que não é um brega. E transformando isso em algo requintado. É, porque brega no visual é o falcão que usava a flor, os negócios coloridos. Isso era o brega, né? Não podemos dizer que é algo mais requintado. É, não é cômico, não chega a ser engraçado. Mas é algo extravagante. Quando eu falo pra vocês que a roupa do Gustavo Lima é extravagante, que é extravagante, é porque ele tá num ponto da carreira dele que ele não tem como ser pequeno. Que ele seja comum, a roupa normal. Ele tem que ser assim, né? Isso é legal dizer. Sim, a extravagância fala assim, muita coisa, sabe? Mas isso não quer dizer que seja ruim, não é isso que eu quero dizer aqui pra vocês. Até porque os artistas, eles não usam as nossas roupas. Eles usam roupas diferentes, extravagantes mesmo, pra chamar atenção. Antes de falar sobre a música, é legal dizer que o Rod Bala, o baterista do Safadão, tá participando deste DVD. O Rod Bala que tem uma pegada muito forte na bateria. E eu acho que se encaixou muito bem com a música. Não sei se com o repertório, porque eu não escutei o repertório. Mas com essa música encaixou muito bem a participação do Rod Bala na batera. E o Dendel, que é baterista do Gustavo, ficou ali na parte da percussão. É, pessoal. Faz todo sentido, porque a música Quem Traiu Levou remete muito ao verão, ao Nordeste, a praia, Norte e Nordeste. Enfim, é gostosa de escutar. Eu acho que a escolha do baterista aí deu muito certo. É, já falando da parte sonora, na minha opinião, essa música não é aquele hit, aquele chiclete. Por isso que eu acabo achando a música melhor que uma Milu, melhor que uma online. A online não é tão, assim, chicletão. Mas parece que essa música vai durar mais que uma Milu. Porque a Milu é aquela que pega na cabeça e é difícil de tirar, hein, rapaz. É, e chega mal é que fica um pouco enjoativa. Essa música eu não senti ela enjoativa. Não senti que ela é uma música explosiva, que ela cresce, que ela uau. Mas tem aquele... Então isso já dá um tchan na música, já dá uma vibe gostosa. Eu achei ela gostosa. Eu achei diferente do que o Gustavo Lima tem apresentado nos últimos trabalhos. É legal citar isso, né, porque ele falou que ia continuar a bachata. A gente não sabe como é as outras músicas, como foi a produção das outras músicas. Mas é legal ver essa sonoridade, que é aquela sonoridade do 5050, do DVD 5050, podemos dizer, né. Já que não tem nada a ver a associação com a bachata. A parte do... Me lembrou... Eu lembrei um pouco disso. Então eu senti que teve uma certa semelhança. Talvez não seja proposital, mas dá certo, né. A xalala deu certo com o Gustavo Lima, talvez essa dê também. Vamos falar dos compositores aqui. O Gustavo Lima tá na composição junto com o Denner Ferrari, Felipe Golfo, Valéria Leão e Blenner Maicon. Um salve aí, Denner Ferrari, Felipe Golfo, a Valéria Leão também. Pessoas de muito talento. Inclusive o Denner Ferrari tá com mais composições no DVD do GL. No Barretes também o Denner Ferrari tem muitas composições lá. Milu é dele. Então o cara tá em alta aí com o Gustavo, hein, rapaz. Gente, o Gustavo Lima aqui vem placando as suas próprias composições, né. 100 mil também é dele. Essa é dele. Acho que ele apostou na dele primeiro, que ele tem a canetinha ali também. Então assim, na nossa opinião, talvez não seja um hit top master, porque ela não é uma música chiclete. Mas isso não quer dizer que um chiclete tem que ser hit, ou se não é, não vai ser hit. A gente achou muito boa, né. Uma música... Que vai encaixar na maioria das playlists das pessoas, não é verdade. Não é aquela música que você vai pular, ou aquela música chata que... É. Essa música cabe em todas as situações do dia a dia, podemos dizer. Isso que eu tava comentando com o Mider, que é o aspecto da neutralidade. É uma música neutra que você consegue colocar em várias situações do seu cotidiano. É por isso que ela pode dar muito certo, aí trazer bons resultados pro Gustavo Lima. Eu só achei estranho ele sair com essa música como primeira do DVD. Porque normalmente os artistas saem com a música que vai trabalhar, né. A mais forte do Unicat Show. A mais forte sempre é a primeira que sai. Vamos ver se vai ter algum chicletão, ou certeza que vai ter. Essa é a mais forte também, né. Pode ser que seja. E aí, galera, o que vocês acharam? Essa foi a nossa opinião sincera. E aí, galera, comenta aí o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó... Vocês querem ir resenhando do próximo lançamento? Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Será que ele vai lançar mais músicas de uma vez ou vai ficar lançando uma por uma? Que eu tô chateada. Já solta um EP pelo menos com quatro, cinco músicas aí que tá bom. Por favor, né. Fumo! E aí, galera, o que vocês acharam?